Por que continuar sendo a mesma pessoa se você pode ser muito melhor? Alisson, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, estamos comemorando 200 anos e eu quero ser uma pessoa diferente. Então se você quer ser uma pessoa diferente e você quer viver algo novo, fica até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a trazer uma nova consciência para você se valorizar e viver a sua verdadeira identidade, a essência diante de tudo que está te acontecendo. Eu me chamo Alisson Maia e eu estou aqui para ajudar você a conquistar seus sonhos, seus objetivos, trazer uma expansão de consciência para que você possa ser melhor, ter as coisas que você quer ter e aí viver uma vida sobrenatural na presença da essência eu sou. Então bora lá. Olha só, o que me aconteceu? Eu estava fazendo parte, eu faço parte de um grupo onde eu percebi as pessoas com extrema negatividade, com extrema carência, com uma falta de não merecimento e uma falta de responsabilidade acreditando que é karma, que é vidas passadas e tudo tal, mas esquecem de olhar para a sua vida atual. E quando você esquece de olhar para a sua vida atual, você vai e fica limitado. Então hoje aqui eu vou dar uma aula, uma aula para que você possa entender de uma vez por todas qual é o seu verdadeiro valor. E para que você saiba o seu verdadeiro valor e para que você descubra quais são as liberdades que eu e você procuramos para crescer, eu vou te ensinar sobre a liberdade vertical e a liberdade horizontal para que você possa viver, trabalhar com aquilo que você quer e ativar a sua verdadeira essência. É ter propósito com prosperidade ou prosperidade com propósito. Isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Lembrando que você nasceu para ser tudo para ser. Se você não está fazendo isso, tem algo que está errado na sua vida. Então bora lá. O que acontece para você entender? Por que você continua sendo a mesma pessoa, sendo que você pode ser muito melhor? Primeiro vem nessa matriz que eu quero te ensinar aqui agora. Deixa eu dar uma ajustadinha na tela aqui, porque vi que ficou um pouquinho distante aí. Vamos lá. Bora lá. Deixa eu pôr meu cavalo aqui para cantar, que agora você vai galopar comigo aí. Vamos lá. Valor do indivíduo. Valor do ser humano. Porque afinal somos humanos. O que compreende o valor do ser humano? Certo? O que compreende? A primeira coisa é o quê? Aqui, nós vamos trabalhar... Deixa eu ajustar essa minha tabela aqui para você entender melhor. Primeiro aqui, nós vamos trabalhar o quê? A sua inteligência. 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 Nossa senhora, hoje eu estou demais. Me entendi. Vamos lá. Vamos trabalhar a sua inteligência emocional. O que significa inteligência emocional? É a sua capacidade de lidar com suas emoções de uma maneira onde você aproveita todos os seus recursos emocionais. Lembrando que você precisa ser quem você veio para ser. E quando você expressa o seu ser, você vai aumentar a sua crença. Crença. Quando você é, crença de quê? Quando você vive a sua verdadeira identidade. Aqui nós temos que falar o quê? Identidade. Porque quando você assume o seu ser, que está aqui, Gênesis 1, 26. E criou o homem a sua imagem e semelhança. Então, se Deus, o Criador, criou o homem a sua imagem e semelhança, eu e você, nós somos o quê? Criadores da nossa realidade. Então, nós temos que o quê? Aproveitar todo o nosso potencial, que é o verdadeiro eu sou. Quem conhece um pouco de espiritualidade sabe o poder do eu sou. Quando eu pergunto para você quem você é, o que você me responde? Você se considera criador de sua responsabilidade? Você se considera responsável pela vida que tem levado? Você se considera responsável? Quem é o eu sou? Eu sou amoroso? Eu sou o poder? Eu sou a gratidão? Eu sou a alegria de viver? Eu sou comprometido com os meus resultados? Eu faço aquilo que eu preciso fazer? Quem é o seu eu sou? Eu sou inteligente? Eu sou bonito? Eu sou alegre? Eu sou compassivo? Eu sou generoso? Eu sou rico? Eu sou pródigo? Quando você fala sobre o eu sou, quem que você se expressa? Eu sou a perfeição divina manifestada em plenitude como ser humano? Então qual é a sua afirmação? Porque é a sua identidade. Quando Deus veio ao mundo, quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo, bem como o homem, ele criou o homem para governar. Se você não está governando, está faltando alguma das suas liberdades horizontais. Uma liberdade horizontais que eu vou escrever logo aqui. Então primeiro você tem que identificar a sua identidade. Isso tem que ser introjetado para aumentar o ser. Quando você sabe quem você é, vem aquela máxima. Tudo posso naquele que me fortalece. Então quando eu sei quem eu sou, eu começo a desenvolver a minha capacidade. A minha capacidade. E quando eu desenvolvo a minha capacidade, que fique bem claro, o meu fazer, o famoso, eu faço, ele é em potencial. Porque vocês estão vendo aqui, eu estou com uma camisa de tiro, academia de tiro. Eu sou o instrutor de tiro. Eu estou como instrutor de tiro. Também, além de uma das minhas profissões, é ser o que? Instrutor de tiro. De armamento. Revolver. Estola. Por quê? Eu estou como investigador de polícia e para melhorar na minha profissão de investigador, eu quis ser também instrutor de tiro. Fiz o curso. Então assim, eu aumentei minha capacidade. Eu aumentei. E assim, o simples fato de eu ser policial não me dava condições de ser instrutor. Então eu fiz um curso para aumentar a minha capacidade, o meu fazer. Então assim, quando você começa a identificar o seu fazer, você vai elevando o seu nível de potencial. Porque quando eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece, naquele que me criou, porque eu tenho a minha identidade solidificada, enraizada, pronta para poder crescer, aí eu começo a avançar na minha vida. Então, o seu senso de capacidade é em potencial. Se você fez uma formação, mas não exerce aquela formação, de nada adianta. Se você leu aquele monte de livros ali, tem um monte de livros aqui, sei lá, só que não aplicou na sua vida, você só detém o quê? O conhecimento. Você não tem a vivência prática. Hoje você vem muito na internet, você deve estar inscrito em vários canais, mas você não aplica nada daqueles canais que eles te ensinam. Por quê? Você não sabe quem você é. Você acha que talvez é balela, aí você vai vendo as pessoas crescendo, avançando, melhorando, e você nada. É porque você não sabe quem você de fato é. Certo? E aí você aumenta a sua capacidade. Porque quando você sabe quem você é, tudo posso naquele que me fortalece, que é aquele que me criou, que é o Deus que habita em mim. Porque há em mim, em você, uma centelha divina. O sopro da vida habita dentro de nós. Só que nós viemos aí com o ego, e aí tiveram diversos agentes bloqueadores, que estão hoje impedindo da gente o quê? Viver a nossa melhor versão. Por conta do nosso merecimento. Porque enquanto você não sentir merecedor de viver essa vida que você vive, você não vai ter o resultado que você quer ter, que é o famoso eu tenho. Enquanto você não pertencer a esse planeta, sentir, porque a sua consciência, que teve que reduzir a sua capacidade de frequência para entrar dentro desse corpo, você vai aprender nas liberdades, porque tudo começa, espírito, alma e corpo. Então você teve que reduzir a sua frequência vibratória para que a centelha divina habitasse aqui dentro desse corpo. E aí quando você teve que fazer isso, aí você vem para o planeta Terra, um planeta de experiência, onde as pessoas estão totalmente traumatizadas, são pais traumatizados, com crenças limitantes, professores que foram educados de uma maneira onde não pode explorar total seu potencial, seus parentes estão todos vitimados, o ambiente, pastores, padres, vários agentes bloqueadores. Se eu listar os pês que te bloquearam, a publicidade, a propaganda, que foram te limitando, te colocando dentro de uma roda sistêmica, te encaixotando num padrão, e aí você não pode ser quem você nasceu para ser. Por que continuar sendo a mesma pergunta, a mesma pessoa, se você pode ser muito melhor? É o sistema, agora você tem que sair de dentro do sistema, dentro da caixa que te colocaram. Porque aqui a gente trabalha muito a atitude. Porque muito se fala em lei da atração, eu crio a minha realidade, mas a pessoa esquece de um ponto muito importante na lei da atração, que é o quê? A sua atitude, o seu comportamento coerente e congruente com aquilo que você deseja. Então se, por exemplo, você tem um sonho aí de ter uma fazenda, tem um cliente meu que tem um sonho de ter uma fazenda de, sei lá, 300 alqueiros. Porra, 300 alqueiros? É. Ah, o cara tem mil matrizes. Matrizes é a vaca que vai ali estar gerando. Falei, bacana. Eu falei assim, você se sente merecedor disso? Você acredita no seu potencial? Você se acha valorizado por isso? Tanto é que aí eu fui fazendo algumas perguntas, fui identificando algumas crenças e eu via que o corpo dele, ou melhor, o inconsciente dele não estava instalado naquele programa de quê? De poder ser um grande fazendeiro. Não é a atividade principal dele, vai ser uma atividade assim, paralela, não falo nem de secundária. Ele tem uma atividade, vai desenvolver outra, porque nada impede de você ter várias atividades ao mesmo tempo. Certo? Eu não estou como instrutor de tiro, eu não estou como investigador de polícia, eu não estou como mentor, eu não estou como terapeuta, eu não estou como filho, eu não estou como vendedor, eu não estou como empresário. Então assim, são várias atividades, vários códigos que você vai destravando, que vai trazendo você mais próspero do seu propósito e com prosperidade. E você vai crescendo, porque eu e você, nós enriqueceremos conforme o quê? Conforme o número de pessoas que nós ajudámos. Agora mesmo, por exemplo, eu tenho umas cadeiras amarelas aqui, lá de fora, tem duas pessoas que estão fazendo, prestando um serviço para mim aqui, que é o quê? A higienização das cadeiras, limpeza e permeabilização delas. Ou seja, em pleno feriado, a pessoa está trabalhando. Você acha que esses dois têm a chance de enriquecer ou não? São duas pessoas que estão aí, são os dois sócios assim. Só que ao mesmo tempo eles começaram o negócio há seis meses e infelizmente ainda, ainda não passaram para o papel. Qual é o objetivo? Não fizeram um planejamento empresarial, um planejamento estratégico para a empresa deles. Por quê? Cada um tem as suas atividades tidas como primária. Aquilo ali é como se fosse uma renda extra. Eu falei, olha, enquanto vocês não assumirem isso aí como algo profissional, colocar, criar um plano estratégico, definir metas, objetivos, quanto tipo de cliente, qual que é o faturamento, qual o custo, despesa, receita, vocês vão continuar com esses negócios. E hoje, infelizmente, como vocês já viram em vídeos anteriores aí do arquétipo do homem de negócios, quando você, hoje, o mercado não aceita mais aventureiros, não aceita empreendedores, empreendedores tem um código lá, não quer dizer que, tipo, que é pejorativo, mas hoje precisam de verdadeiros homens de negócio, do mega empresário para poder pensar e crescer. E aí sabe o valor. E aí esse cliente meu, na hora que eu fui fazendo as sessões dele lá, de fazendeiro e tal, eu fui percebendo que ele não sabia o seu real valor. Ele não considerava como, não tinha permissão de ser fazendeiro. Por quê? Teve uma experiência traumática com fazenda, com seus familiares. E aí, assim, aquilo ali, porque geralmente quando se fala em matéria, em família e tal, muitas pessoas brigam, tem desentendimento. Lembrando que aqui a gente está numa existência. Então, assim, para você aumentar o seu merecimento, você tem que, olha, o que que os meus pais falaram para mim quando eu era criança? Que eu tinha talento, que eu podia expressar meus talentos, que eu me amava, que eu nasci tudo que posso ser. Você se sente pronto para fazer o que precisa ser feito? Ou não, não, não estou pronto. Gente, nós já nascemos e temos que ir o que? Desenvolvendo. A melhor forma de você se sentir pronto e preparado é faz, corrige e melhora. Faz, corrige e melhora. E você vai avançando. Certo? Quando você começou aqui na, desceu no planeta Terra, você teve que engatear. Depois você levantou, depois você caiu, dava os primeiros passos e hoje você já corre, se você gosta de correr. Entende como funciona? E aí, como a gente está na semana da independência, vamos falar de liberdade também nessa aula. O que é aula, gente? Aqui não é vídeo, balela, que não vai te trazer potencial. Aproveitar enquanto a banda não começa a tocar aqui, porque se a banda começar a tocar aqui ali, eu estou no centro da cidade e está tendo um desfile de 7 de setembro. Vamos lá. Esse vai ser o meu trabalho de hoje, gravar um vídeo especial para você, para trazer a liberdade. Vamos falar então de liberdade. Liberdade que é atrelado à independência. Exatamente. Independência. Lembrando que hoje nós estamos comemorando 200 anos de independência do Brasil, mas ainda somos completamente dependentes, talvez, de políticos que não assumem o real papel. Porque o poder emana do povo, só que a gente não teve a capacidade de escolher pessoas capazes de governar o nosso Brasil, porque não governa a própria casa. E eu vou ensinar você a começar o primeiro governo. Bora lá. Então, a gente vai falar aqui das liberdades agora, certo? Então, a primeira liberdade, a gente vai trabalhar nas liberdades verticais. Vertical. Quando se fala em liberdade vertical, o que eu estou querendo trazer para você aqui e agora, para você entender? Eu quero falar sobre o espírito, quero falar sobre a alma e quero falar sobre o corpo. Lembrando que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência temporariamente humana. Como eu disse, temos aqui a centelha divina que habita dentro de nós. E essa centelha divina que habita dentro de nós, faz com que nós possamos crescer. Então, tudo, antes de chegar a manifestar aqui, esse cavalo, por exemplo, antes dele chegar aqui, ele teve uma ideia. Isso aqui é um monte de condensado de átomos, certo? Porque está tudo vibrando. E o nosso espírito, ele tem uma vibração. E a nossa vibração, ela tem que estar conectada diariamente com a fonte. E como que eu vou alcançar a minha liberdade espiritual? Primeiro, entenda de onde vem a sua liberdade espiritual. Quando Jesus desceu a terra, ele desceu com qual objetivo? Para que eu e você fizesse obras iguais ou maiores que ele. Para que eu e você tivesse, vivesse uma vida em abundância em todas as áreas, não limitando em qualquer área. Ele veio aqui para o quê? Matar todos os pecados que existiam. Então, assim, Jesus já pagou o preço do pecado. Você não precisa se culpar, não se sentir merecedor. Você não precisa se sentir fora da curva. Não! Você veio para a liberdade. Porque Cristo já veio aqui para nos libertar. E olha só que interessante essa passagem aqui, que eu vou ler para você. Onde que está essa passagem? Se você fala aí, eu não sou o melhor entendedor, eu não estou entendendo o melhor da Bíblia, mas eu tenho algumas, algum pouco de conhecimento. Vamos lá. Aqui a Bíblia nos fala o seguinte, em Gálatas. Gálatas. Então, você não precisa ficar escravo. Então, aqui, quando eu falo em liberdade de espírito, eu vou lá em Gálatas, Gálatas 5, versículo 1. Porque Jesus nos libertou, na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, nós não precisamos, o quê? Ficar submetido a nenhum tipo de escravidão. Que tipo de escravidão que foi instalada? A pobreza, a miséria, a discórdia, a ansiedade, o medo. Tudo frequência baixa. E agora, por exemplo, quando você entende o seu espírito, como é que, então, eu vou melhorar o meu espírito? Fazendo, por exemplo, você que segue o cristianismo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Aqui eu não estou falando de religião. Eu estou falando de espiritualidade. Procure sobre a Bíblia. Ou até mesmo, se você é de outra, de outra, segue outra vertente, tipo o Budismo, certo? Se você segue uma vertente de Alcorão. Não importa. Leia o livro sagrado para a sua realidade. Leia o livro sagrado para a sua religião, pela qual você... Cara, por quê? Se você entender que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e amar ao próximo como a ti mesmo, amar o próximo como ele gosta de ser amado, isso vai fazer uma diferença. Então, meditar, conectar diretamente o seu espírito com a fonte todos os dias. Através da oração, através do silêncio, através da meditação, através da leitura da palavra. Isso vai fortalecer a sua liberdade espiritual. Depois nós temos o quê? A liberdade almática. E o que é a liberdade almática? É a da sua mente, a liberdade da mente. Por quê? O universo é mental, o todo é mental, a fonte é mental, tudo começa e termina com um pensamento, que vem através de uma ideia. E uma ideia torna um pensamento, e um pensamento torna um sentimento que gera um comportamento e vai te dar o resultado que você precisa. Então, a liberdade almática é você entender a sua verdadeira identidade, que é isso aqui, é o seu ser. Gênesis 1, 26. Vamos só ler isso aqui, porque eu vou precisar ler com você, porque eu não vou conseguir passar isso aqui sem que você entenda. Deus falou assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles terão domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteia sobre a terra. Assim Deus criou o homem a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea eles o criou. E Deus os abençoou e disse, sede frutíferos e multiplicais, e enchei a terra de subjugai, e tente domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move na terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que dá sobre a face da terra, toda a árvore do qual está o fruto da árvore, que produz semente, que para vos alimentar. Então assim, dinheiro dá em árvore, porque Deus já nos deu a semente, a gente planta a semente, que é a essência, e daquela semente vira uma bela árvore, e a gente vai o que? Se alimentar dos frutos. Então, dinheiro dá em árvore sim, quebra essa crença, porque isso vai te impedir de ser quem você realmente é. Então a liberdade da alma, você pode ler aí, pode ler, vamos lá, Gênesis 1, 26 a 29, que vai libertar da alma. E agora o corpo, esse aqui é o verdadeiro vilão. O nosso corpo produz memórias celulares, e também tem memórias do nosso DNA. E aí você já vai falar assim, nossa, eu tive um parente, na minha família tem histórico de ser todos cardíacos, mas eu já vou te quebrar de uma vez. Não é porque seus familiares sofreram de infarto que você vai manifestar isso, porque a epigenética, que é a ciência que estuda os nossos gênesis, o nosso DNA, já nos mostrou que não quer dizer que se por mais que tenha histórico de na sua família sobre algo, sobre algum falecimento de determinada doença, que você vai manifestar. Pelo contrário, você pode viver a vida que você quer. desde que você comece a cuidar do seu corpo de uma forma bem saudável. E aí você tem que cuidar de quais formas? Cuidar dos impulsos sexuais, o impulso da fala ou palavra e principalmente do estômago. Por quê? O seu estômago ele tem quase que as mesmas mesmos neurônios do que o seu coração e o que o seu cérebro. Porque nós temos três cérebros, se assim eu posso te entender metaforicamente. Tem um cérebro propriamente dito que tem lá várias sinapses neurais, vários neurônios que combinam com outros neurônios. O coração é a mesma coisa e o estômago também é a mesma coisa. Então você tem que começar a governar o quê? os seus impulsos alimentares. Por quê? O seu estômago, às vezes, por exemplo, você vai comer um doce e você vai ficar assim, vai produzir certo tipo de química no corpo para te dar prazer ou evitar a dor. o que você fala, a palavra, o coração, a boca fala que o coração está cheio. Então se você está com muita negativada, significa que o seu coração está constrito, está amargurado, está raivoso, está rancoroso. E quando o seu coração está dessa forma petrificado, você cria somente uma realidade destrutiva na sua vida. Então você tem que o quê? Por quê? Um coração alegre, aformoseia o rosto. Por isso que a minha luz brilha tanto, porque meu coração está leve, está leve, feliz e cada vez mais próspero. Isso é muito importante para o meu crescimento. Certo? Então isso vai trazer um impacto direto nos meus resultados, porque o meu coração está alegre e espero que você solte, deixa fluir, libere. Não é porque você viveu um trauma na sua infância que foi abusada sexualmente. Não é porque você, por exemplo, teve um prejuízo financeiro. Não é porque você foi traído que você vai deixar com que o agressor fique queimando, que o carvão, que a brasa fique ardendo no seu coração, que o seu coração fique amargurado, petrificado. É muito bom você liberar os traumas, porque quando você libera os traumas, você vai viver uma nova realidade. Porque foi para a liberdade que Deus te criou. e quando você libera a fala, você libera as suas emoções, você põe para fora aquilo que está impedindo você de viver a sua verdade, você cresce como nunca cresceu. E isso é muito importante. E aí, o impulso sexual, porque o corpo, ele tem cinco pré-programações. Ele quer beber água, ele quer alimentar, ele quer dormir, som, reproduzir, fazer sexo. E o sexo, na verdade, é uma das energias, a energia sexual é a energia mais poderosa, que é a energia de criação, de frutificação. Ide e multipliqueis na terra. Então, toma cuidado com a energia sexual. Como que você está controlando se você é viciado em pornografia, se você é viciado em fazer sexo com qualquer pessoa. Isso aí é um problema seríssimo que eu tenho que tratar, que aí você tem que fazer o desligamento, o divórcio energético, desobstruir ganchos espirituais que você, afetivos que você foi criando. Então, cuidado, controle os seus impulsos sexuais da fala, das palavras que saem da sua boca e do seu estômago para você ter esses autogovernos no corpo, na alma e no espírito. Lembrando que é, o seu espírito conecta com a fonte, o seu espírito manda toda a energia para a alma e sua alma, sua mente governa debaixo de todas as energias que está nessa terra, inclusive o teu corpo. Faça jejum para você mortificar o seu corpo, faça jejum, faça oração para você avançar, entender que quem governa aqui não é o seu corpo, não são as memórias celulares, sim a sua mente e principalmente o seu espírito. Eu, por exemplo, tenho três anos aí, dois anos e meio, quase três anos, não sei exatamente, porque eu não sei o que é tomar banho, com água quente, somente natural, do jeito que está, faz grau, frio de quatro graus igual já fez na minha cidade, estou lá tomando banho gelado, ou melhor, natural, porque prosperar é natural, tudo que é diferente de natural, pode ser aí que vai impedir você de crescer. E aí nós temos aqui mais as outras liberdades horizontais, o que são as liberdades horizontais? A pessoa quer a liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. Aqui a ordem não importa necessariamente, mas o que é liberdade geográfica? Com o que aconteceu aí, hoje para você ver, várias empresas estão assumindo trabalhos remotos. O que é remoto? A pessoa pode trabalhar de onde ela bem quiser. Você está vendo o movimento migratório das capitais para os interiores, porque as pessoas estão em busca de qualidade de vida. Hoje você vê pela internet, por exemplo, eu aqui como youtuber, eu consigo atender pessoas, por exemplo, tem cliente nos Estados Unidos, em Los Angeles, tem cliente em Portugal, em Porto, tem cliente em Lisboa. Então assim, eu tenho vários clientes fora do Brasil, eu tenho em Minas Gerais, eu tenho no Amazonas, eu tenho cliente, eu tenho cliente lá na Paraíba, eu tenho cliente no Ceará, eu tenho cliente no Rio Grande do Sul, eu tenho cliente em Santo Catarino, em São Paulo. Então assim, Goiânia tem cliente, então assim, quase que todo o Brasil eu tenho um cliente, mas eu sei que de leste a oeste, norte e sul, eu já peguei um cliente, eu já fiz uma cruz de clientes no Brasil para você ter ideia. Certo? Então assim, é possível com a internet, por quê? Vai me dar o quê? Liberdade geográfica. Eu posso estar lá no meu sítio, lá no meu rancho, descansando, lá tem internet, eu só preciso de uma conexão com a internet e eu trago a mesma energia, por quê? Eu não preciso fisicamente, a pessoa vir aqui, tem gente que gosta de físico, mas é a mesma energia que eu consigo mandar daqui para você que está do outro lado. Então liberdade geográfica é assim, certo? Tempo, liberdade de tempo, o que que é? É você ter o quê? Disciplina para fazer o que você quer na hora que você quer, porque disciplina não é ter uma metodologia, disciplina é você ter liberdade de fazer o que você quer na hora que você quiser, porque você já fez o que precisa ser feito, você entrou no estado de flow, igual a pessoa me perguntou se você não vai trabalhar hoje, eu falei, vou, qual é o meu trabalho? Fazer esse belo vídeo para você, dar uma super aula, porque quando você entender tudo isso aqui, você vai falar, pô, gostei desse conteúdo, esse conteúdo é bacana, eu já vou dar um like, já vou inscrever no canal, vou contribuir, e eu acredito que eu vou querer marcar uma sessão, porque eu quero ter o quê? Uma mentalidade financeira, eu quero ter dinheiro mais do que o suficiente para mim, para os meus, para eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero, e na verdade, por quê? Quando eu falo, tempo é? Aí você vai falar, dinheiro, não, tempo é vida, e aí, você que acredita que tempo é dinheiro, você fica aí usando a internet, o tempo inteiro, pus lá no feed, de Instagram, Facebook, nada contra, mas ali você está vendendo, então, o seu tempo, você está desperdiçando o seu tempo, você está entregando dinheiro para o Zoom, para quem são os proprietários das redes aí, certo? liberdade financeira, porque você tem que instalar dragos mentais corretos, sobre o que eu falei, dinheiro nasce em árvore, se você já ouviu isso aí, você já sabe o que é, isso é uma crença, precisa ser o quê? Reprogramada, para que você tenha o resultado que você quer desejar, e quando você conquista essas liberdades aqui, você vai o quê? Avançar, liberdade vertical, liberdade horizontal, passar tempo com a sua família, você não quer passar tempo com a sua família, você não quer divertir, desfrutar, o que é desfrutar? Desfrutar é você viver em ressonância com aquele que te criou, desfrutar com Deus, é o estado de fogo, porque você trabalha igual aqui, eu estou fazendo esse vídeo, para mim é trabalho, para você, você acha que é trabalho ou não? Para mim é trabalho, mas é um trabalho divertido, é alegre, onde eu estou transferindo toda a informação, todo o conhecimento, para que você possa mudar a sua realidade de uma forma valorosa, então, enquanto você não souber o seu valor, você não vai ter a vida que você merece, enquanto você não conquistar a liberdade em especial, a vertical, você não tem a vida que você merece, e eu vou te ajudar nisso, vou te ajudar você a entender, a reprogramar a sua mente, os seus sentimentos, os seus comportamentos, para você ter uma realidade, fazer toda uma análise da sua vida, para que você possa, crescer, evoluir, contribuir, porque quanto mais você cresce, mais você contribui, quanto mais você contribui, mais você cresce, então, tem que ser um caminho, uma roda, onde você não para, você entra em fluxo, como essa fonte aqui, linda, maravilhosa, que está jogando aqui agora, que foi uma cocriação, de um presente, que eu ganhei, da espiritualidade, e mandou para mim, eu pensei, há duas semanas atrás, numa fonte, olhei e tal, e eis que, uma cliente captou a informação, falou, vou te presentear, na verdade, quem te presenteou, foi a espiritualidade, eu falei, recebo, recebo, porque, em duas, três sessões, eu já estou mudando, a realidade dela, ela vem tendo, uma realidade totalmente destrutiva, hoje, ela já está com alegria, de viver, uma transformação, com uma nova, versão de si mesmo, gostou desse vídeo, fez sentido, eu vou fazer o seguinte, se você quiser ter um atendimento, personalizado comigo, vou deixar aqui, meu WhatsApp, certo, eu tenho ainda, acho que duas, ou três vagas, para esse mês de setembro, para o acompanhamento ali, eu não sei, assim, ao certo, se é duas ou três, para fazer, uma nova reprogramação, e você criar uma vida, totalmente livre, abundante, e próxima, porque, viva a indecência, e a independência, se baseia nessas, liberdades, que eu acabei de ensinar, desde que você, assume também, o seu real valor, perante toda a sociedade, espero e desejo, no fundo do meu coração, que essa aula, tenha sido, um divisor de águas, porque eu quis plantar, a semente da liberdade, na sua vida, e plantar a semente, da liberdade, na sua vida, através do conhecimento, e agora, viva esse conhecimento, ah, isso eu não tenho condições, eu sei, minha vida está muito travada, assista, estuda esse conteúdo, até você ter condições, recursos, de criar um dinheiro, para poder fazer um acompanhamento, porque as pessoas, querem tudo muito de graça, tem muito, eu tenho muito material de graça, mas não adianta nada de graça, porque, você vai o que? atrapalhar o fluxo da prosperidade, porque prosperidade, é um fluxo, é uma corrente, dinheiro é uma energia, então, tudo que eu faço, eu recebo em troca, tudo que você paga, você recebe em troca, então, se você quer só ganhar, vai te travar, isso não é bom, beleza? Ou, do fundo do meu coração, espero que você tenha mesmo gostado, dessa aula, uma aula com amor, com carinho, com respeito, agora, vou cuidar da minha vida, vou ali treinar, porque o meu corpo, ele tem que obedecer o meu comando, eu estava com excesso de peso, já estou chegando aí, 80 quilos, eu estava com 84, estou chegando nos meus 80, a minha meta é chegar nos, eu estou falando 77% de gordura, 5, 6, então, assim, eu vou chegar, apesar de que, as pessoas falam, você fica muito magro, mas eu fico mais leve, eu fico mais enérgico, eu fico com mais ação, porque, quando você come demais, por conta do estômago, você fica meio preguiçoso, carboidrato demais, então, assim, eu estou cuidando da minha alimentação, cuidando do meu corpo, para que eu tenha um corpo, verdadeiramente saudável e forte, como eu quero que você tenha, certo? É isso aí, valeu, um beijo bem grande no teu coração, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe isso aí com alguém que você precisa, que sente que chegou o momento da libertação, beleza? Um beijo bem grande, muita luz, amor e paz no seu coração aí, espero ter contribuído verdadeiramente com a sua independência, com a sua liberdade, e com o seu valor de prosperidade, valeu e forte abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!